Eu vou permitir agradecer a sua presença ali, para não partilhar um momento importante na vida, não só do nosso partido, mas do nosso país. E através de vocês, para não tomar testemunho nos compatriotas, aqueles que estão ali e que estão fora. E, de fato, não pedi para eu permitir, porque há muito tempo que há crise na Cury, para rapidamente, para resumir, desde 2015, o país está, do ponto de vista político, profundamente dividido. De um lado está o presidente da República, José Mário Vaz, que são aliados, e, de outro lado, estão partidos democráticos. Na verdade, desde 2015, não tenho que confessar que o Manu foi incapaz. Tudo a nós, de conseguir compromissos, que é a essência da democracia, para não dar ao povo paz e estabilidade que não precisar. Democracia tem esse de bom, ora que a classe política, sendo incapaz de construir compromissos, justos, na interesse do povo, no interesse do povo, periodicamente, e está devolvido a palavra, a palavra está devolvido ao povo. E isso que foi feito no dia 10 de março. O povo de Guiné, chamado na urna, para ir decidir quem que não entrega o destino do país. Nós trabalhamos todos partidos políticos, legalmente constituídos na Guiné. Cada partido, depositando no Supremo Tribunal de Justiça, se lista e quem que não encabeça, governo de Guiné-Bissau, caso e ganha. Esse é o que é objeto de nenhuma discussão entre nós. Não vai ser eleições. Resultados proclamados para a entidade que teneba mandato para aquilo aqui, senão é. Tudo a nós não cita. Que é de que resultado se está falando basicamente? Eleições de curir na tranquilidade, eleições injustas, livres e transparentes. Resultados de que eleições? Cita para tudo a nós. Na qualquer parte do mundo civilizado, o ato continuo é que o Presidente da República, garante de estabilidade, guardião de Constituição de Guiné-Bissau, e na procedida para nomeação imediata de candidato de partido vencedor. Nesse caso, o PSGC, esse candidato é Domingo Simões Pereira. Esse facto ter reforçado para que peça que não passa desde ontem, em todas as rádios de Guiné-Bissau e em todas as redes sociais do mundo, de que, se sobrar alguma dúvida sobre qualquer papel de Presidente da República, em um momento somente, a nós todos não ouvimos José Mário Vaz. como Presidente da República, nas declarações que faça, curtas, mas muito claras, e punta quem que é, para que respeita a vontade do povo expressa na urna, e fala claramente como a partir do que ganha eleições, se mandar o nome, ele, Presidente da República, guardião de Constituição, que não respeita e que não faça respeita, e não nomeia aqui alguém. Para não surpreender ontem, há cinco dias de fim desse mandato, eu te pedi que partido que vence eleições, que é a IGC, que constitui uma aliança, que se aliados políticos no Parlamento, para mandar o nome, José Mário Vaz, te rejeita, contrariamente a que se palavra que falava, como ainda cumpri, e te rejeita aqui o nome, e te abre mais um novo capítulo, de uma crise desnecessária, absolutamente dispensável, para o povo de Guiné. E terrível, e terrível para não obter que é alguém, que tudo no povo cuide, que é alguém que não entrega maiores poderes no país, não bota-se a palavra no lixo, e não precipita o país para causa. Místico falando, compatriotas como a, e palavras de José Mário Vaz, que tudo a nós não é assim, e papiar livremente, sem nenhuma pressão, dentro do Palácio da República, ele, suma que não fazia hoje com os jornalistas. é palavras, e obra de Deus. Ninguém, na Guiné, ninguém no mundo capudibapui, para José Mário Vaz, entregar ao povo de Guiné, leitura correta de que que se missão. Aos, qualquer outra interpretação de José Mário Vaz, tudo nos compatriotas nascebe com a, e treta, e mentida, e obra de demônio, para dividir Guiné, e para precipitar no país, para caos. Sendo assim, suma como fala, Deus nasce infinito bondade, e mostra tudo Guiné, e mostra o mundo com a, é caminhada solitária, para abismo, que José Mário Vaz, me se leva para isso. Não é triste o último dia que sobrar para ser como presidente da república, nenhum filho de Guiné, está no acompanhado. E a nós, não chamamos a conferência de imprensa a hoje, para contar qualquer posição de punho. Punho é um partido, que tem integrado um espaço de partidos democráticos, mas que tem essa personalidade própria. Para nós, é pedido de José Mário Vaz, que está fazendo sentido. Se o PIGC, se está mandando outro nome, que é o nome do presidente do PIGC, que está statuariamente, previsto no texto do PIGC, depositado no Supremo Tribunal de Justiça, é que o PIGC, e tudo o que eles querem acompanhar, não prestar um serviço péssimo para a democracia na Guiné-Bissau. O que é que está em causa? Aos. E que é o nome do engenheiro Domingos Simões Pereira, e respeito de vontade popular expressa na urna, se o PIGC manda outro nome que não for esse, nós somos todos os militantes, todos os dirigentes, para ter a noção como eles, mais do que eu não falo, que não destruí a democracia na Guiné-Bissau. Porque quem está fazendo democracia é partidos. A nosso partido de unidade nacional, desde as primeiras horas da batalha, não está junto com partidos democráticos, não para amiguismo, não para interesse, mas em nome de valores e de princípios mais elevados que estão no norte da democracia. Que é que o Junitano, desde a primeira hora, não falo como não vai defender, desta vez, na Guiné-Bissau democracia. Não decidi como, em nenhum momento, não apoiar em causa a legitimidade de José Mário Vaz, que conseguiu a urna na 2014. Não decidi como, em nenhuma circunstância, não recorri à violência, quer militar, quer civil, para fazer vingar no interesse. Nunca. não não fazia aquilo. Não decidi como, em instrumentos pacíficos, só, e só, que não não utilizar, para fazer vingar no direito. Não decidi, enfim, como objeto de não lutar, e não ser, não ser, não ser, defesa de interesses do povo de Guiné-Bissau. Exclusivo. não ser, não ser, não ser, não ser, não ser, compatriotas. Ora, que o político de Guiné-Bissau no papel, no povo, é, se, não ser, não ser, não ser, não ser, não ser, dar um outro, dar uma outra palavra, como desta vez, não cumprir com a nossa palavra, não estar a serviço do nosso povo, o que não é papia, não transformar em atos. É a hora que chega hoje. Não convido, primeiramente, meus colegas, de PAIGC, de ABU-PDGB, de União para a Mudança, de PMD, de PCD, de Movimento Patriótico, de todos os outros partidos que estão conosco, e cumprir o pancita. Para não honrar, não compromisso, com a nossa própria e com o nosso povo. Mais de quatro anos, nós despertamos esperança nos povos de Guiné-Bissau. Nós disse diante de cena um autor com o que está olhado no momento de carnaval de eleição que o povo de Guiné-Bissau, populações de Bissau, não foi para tomar riscos com nós, não foi para ir em marcha, não foi para entrar nas vigílias, não foi no mamês, para sentar nas ruas de Bissau. é fácil para legitimar a democracia que tem que ter raiz dentro do povo de Guiné-Bissau. é a única coisa que está aqui e luta de libertação quando o Papa é fácil. É a luta que não é fácil, que não é firme da democracia, é que não é que eu te ensino a paz. Então, meus colegas, tudo não interpela. E quem tem dúvida como assuma a mim, é nesta firme, não é um capo de papel para eles, porque o espaço tem esse órgão próprio, decisões que não é tomada, não é engajada a nós tudo, não é que tem dúvida de honorabilidade de homens que me enger que não acompanham comigo, que não são aqueles, nem caminhada para firmar a democracia. Não é que esteve nunca nessa luta contra José Mário Vaz ou contra outros partidos. Não é que esteve e bom para contar a nós, contra Madem, contra Pérez. Militantes de Madem, militantes de Pérez, seis dirigentes, e não irmãos, e não amigos, a não ser adversários políticos determinados, mas nunca, para mais que é batalha política quinta, nunca deve de dizer que se comar, se tem que é que está separado, e tem coisas mais importantes, que está juntando. Quem deve de fazer para é ponto, e que a minha idriça já lua, e tenha um nome, povo dá-lhe um mandato para aquilo, e José Mário Vaz. a nós, tudo que nem se soube, como a que homem que não se entenda na palácio, que homem que deve de ser doba no bússola, que homem que deve de ser doba para juntar na volta de uma mesa, para levar, para não construir compromissos, que homem trair tudo que é que jura defender. que o homem a nós torna um perigo para a nossa sociedade, e torna um elemento de divisão profunda de nosso país. Se atos na Bahia contra os interesses pessoais, e contra os interesses desse povo, a nós está preocupando, como é que um homem que está na ponta, com José Mário Vaz, que é o presidente da República, está contando um curso para amanhã, de tarde está contando outro, de noite está contando outro, diferente absolutamente. Um contado, tarde, José Mário Vaz, que é de onde se destina. Ou seja, um contado, gente pensa em insultar o jovem. Se o homem que gosta de fazer, é que o jovem não faz assim. Isso aí, com o cara, e os compatriotas. O único alguém que está fazendo, e alguém que perde o controle de sua vida, e alguém que pode firma, e que tem um cara, e que tem um fala, Jomar, o que é que não cunha, uma força mais grande do que nós, dobrar, tocar, quebrar, para fazer dele uma marioneta. Que força é que ela? E que força que nós sempre na Guiné-Bissau? E que força que agir, abertamente, pela última vez, na 12 de abril de 2012. O que é que impedir? 12 de abril, e que foi um golpe de Estado. E muito mais grave do que um golpe de Estado. E que que é que não tenta fazer a ossos? Impedir a vontade de povo expressa na urna para ser realidade. 12 de abril, é bem mais longe. Ele comanda Guiné-Bissau, vocês têm que entender. o que é que não passa? Na 12 de abril, é que dá golpe de Estado contra um presidente eleito. Somão tchakena matanino. Somão tchakena da doutor Kumbayala a golpe. Somão tchakena fugia com esse golpe de Estado de 7 de junho. Não. Militares copolíticos. Estalina, praça de Bissau, ainda a ossos. É tudo de povo de Guiné. que é quem é que é dirigente de Guiné-Bissau. É recusar povo direito mais importante na democracia. Quem é que que é que é governar, quem é dirigir, nesse caso, o presidente entrepública. E que força dirigido para militares desde 7 de junho que não controlai o país. É te dar o golpe. É dobrar. É puro na sujeito. É tisiu. É sentar na poder. É usau. Dia que acaba com o bom. É fácil o que que é miste. E está contra povo onde o banho. é facés que presidente João Bernardo Vieira. É facés que o doutor Cumbayala que dá golpe. É facés que o senhor Carlos Gomes que disse que dá golpe que disse. Quem que disse João Bernardo Vieira hoje que ele vai desílio e militares. Eles que apoiaram. Eles que se entendam. Eles que vêm cabaquearam. Quem que doutor Cumbayala golpe vou desculpando. Quem lhes que faz aquilo contra Nino Vieira e políticos e militares. Quem que dá doutor Cumbayala golpe e políticos e militares. Eles que disseram mais. Tudo a nós não tem na memória palavras de doutor Cumbayala na véspera de golpe de 12 de abril. É que usou é caba e descartar. Tudo a nós não sabe quem impede segunda volta de senhor Carlos Gomes Jr. Quem pula exílio. Se o Carlos Gomes está bem riba, suma presidente Nino Vieira, suma presidente Cumbayala, e está riba, na fala com aqueles que dão golpe. Se eles e quinze, eles e as seis. para bom tím de que que não fala ali a os não aponta para não aponta José Mário Vaz. O que é que passa com o povo Cudil, como presidente da República, no Palácio da República? Encontro entre presidente interino Sirifo Nhamadio, entre chefias militar, entre José Mário Vaz, que presidente do PAGC, não aponta o tím que jom a fico dito. Não aponta a gente que estava lá. Para contar povo de Guiné, que discutir do que dia na Palácio. Se é contar o que passa que dia na Palácio, ele torna simples para todos guinenses, para onde é badio complicado que José Mário Vaz na badia. Que dia que controla José Mário Vaz. A partir de que dia que José Mário Vaz disse cedo no presidente da república para ser marioneta. Não contei coisas muito graves, muito importantes. Ele comanda nunca a mitriza e entra para soluções fáceis para falar como é crise que não vivi e porque Domingos Simões Pereira catada com Brahma Camara e porque Alberto Nambeia com Nuno Indemigos não esse treta esse que está botando no olho para despistar e muito mais profundo esse que são de raça esse que estão de religião e que estão de poder e que estão de um grupo organizado numa espécie de máfia quina sequestra é país desde 1998 desafio do povo de Guiné desafio de todos nós e luta para não afirmar a verdade e luta para não afirmar a democracia na Guiné democracia respeito de regras fim de impunidade qualquer que seja autor quando dá no paz e que é contrário não tem que ter cultura de construir compromissos justos entre nós mas não tem que respeitar regras princípios valores quando norte ano na procura de bem-estar economista nona pedi parceiros de Guiné Bissau tudo eles cedeu Portugal que nona agradece a disposição França União Europeia União Africana Nações Unidas Cplp para ficar na lado não de um grupo ou outro para ficar na lado de democracia de valores e de verdade principalmente num momento delicado mas tudo que eles posicionam nona agradece eles nona pensa como na organização regional subregional que cedeu nona tem dúvida de calcanacer do seu posicionamento nona tem dúvida como é que não acompanha Jomave nem um metro porque certa companhia Jomave nesse e cede como na Guiné Bissau eleições que tem valor se não cede é tentativa de Jomave de impun na reta final de sua governação e sua vontade a nós que cede não é o mais culpado de quem ele chamava não é a nós que não fica na história de Guiné suma aqueles que interga com democracia na Guiné a todos meus compatriotas em Sibicuma não faziam caminhada cumprida essa luta foi desgastante para cada um de nós nos recursos estarem esgotados recursos financeiros financeiros físicos emocionais está quase próximo de zero mas não pedimos suma na 1972 onde a luta está pegada para um fio de libertação e surge que vontade que está vindo de tripa de um povo para não dar salto final não está a um passo de que grande avenida de felicidade que não espera o povo de Guilé não pedi tudo nos compatriotas coragem firmeza e determinação não defendi valores e democracia não pedi jovens de Guilé meninas rapazes não pedi não mamês não irmãos para não firmar para não terra e que até nunca o mundo onde terra está vendida é e me sou má garante tirando na vida que Deus intergando e proteger na terra essa não responsabilidade no Sibicomã todos nós não podemos estar com medo não estamos cansados mas nunca medo de perder pedi que que nós não temos de mais sagrado que na vida levando na prática atos de desonra a nós próprios nós pedimos toda a nossa coragem que coragem que nós baseamos no amor grande que nós temos para não ter não contra outro amor que nós temos para guiné para não tornar a guiné também uma terra normal que terra bom que Deus dá que terra próspero para não ficar a nossa geração que nós entramos na terceira idade para não ouvir os filhos para não poder amar os netos para não ser obrigados para realizar profissionalmente para isso de não ter não me sei porque isso é opção nunca me sei de guiné porque é obrigado para não bater nos netos através de redes sociais muito obrigado muito obrigado irmãos